Abrindo o jogo sobre o desprezo. Isaías capítulo 53, verso de número 3, somente a parte A do versículo, a primeira parte, diz assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A definição de desprezo no dicionário é falta de apreço ou de consideração por alguém ou algo. Desprezo é falta de apreço ou consideração. Por algo ou alguém. Desprezo também é definido como sentimento de superioridade em relação a algo ou alguém. Sentimento de superioridade. Se achar superior. Desprezar. Sentimento de repulsa ou aversão. Eu fui na origem da palavra e a origem da palavra desprezar, ela tem a ver com esse final da palavra preso. Vem do latim, tem a ideia de preço. Era usado para o comércio, para a venda, para você comercializar algo. E desprezar é você diminuir o preço. É você diminuir o valor. Essa era a ideia e essa é a ideia da palavra desprezo. Diminuir o valor. Existem inúmeras formas de desprezo. Eu acho que se existe uma coisa que todos aqui temos em comum, é que num grau ou em outro, por um motivo ou por outro, todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, já fomos desprezados ou nos sentimos desprezados. As pessoas são desprezadas por causa do gênero, se é homem ou se é mulher. Às vezes você vai, por exemplo, agora está na moto, você chama o Uber, chega o Uber lá, uma mulher. Você fala, meu Deus, e agora? Será que eu chego? Já vi pessoas preocupadas com isso. Você vai fazer uma... Vai entrar, entra, imagina, você entra num voo, você descobre que o piloto... Tem gente que fala, meu Deus do céu, e agora? Essas bobagens. As pessoas falam, não, será que ela tem capacidade de conduzir isso? Será que tem capacidade de... Enfim, as pessoas são desprezadas por condição social, por baixa condição social, e eu já vi, incrivelmente, pessoas serem desprezadas por terem boa condição social também. Falar, esse riquinho aí... Já vi isso. Ninguém escapa. Eu já vi pessoas serem desprezadas por causa da cor da sua pele, por um traço da sua personalidade. Às vezes, se é muito de um jeito... Eu me lembro quando eu cheguei em Limeira para pastorear, eu estava substituindo um pastor extremamente formal. Um homem todo recatado, terno, gravata, amados irmãos, graça do nosso salvador, quando eu cheguei lá com esse jeito meu, eu era um pouquinho pior só, eu tinha 22 anos. Você imagina, a igreja tomou um choque. E eu me lembro de uma vez, alguém comentou com a outra pessoa, minha esposa estava atrás, eles não viram. Ela falou, isso aí é pastor, isso aí é pastor. Desprezo, eles diminuem seu valor por um traço da sua personalidade, seu jeito de ser, por uma questão física. E esse tema é muito importante, irmãos, porque na vida é assim, se a gente resolve colocar ao receber o desprezo, ao ser rejeitado, ao ser desconsiderado por alguém, ao ser diminuído por alguém. Se nós levarmos esse óculos, essa maneira de enxergar o mundo para a vida, nossa vida vai se tornar um inferno. E eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas que foram talvez desprezadas na infância, desprezadas lá no começo de tudo, pegarem esse sentimento, esse estigma, colarem em si e enxergarem o mundo a partir desse desprezo, de que para os outros ele nunca tem valor. Ele sempre será diminuído. E isso coloca as pessoas na defensiva, porque ela chega num ambiente, ela já chega se achando pequena, se achando menor, cabisbaixa, ou então ela vai para o outro extremo, já chega querendo se impor. Isso traz consequências horríveis para a vida de alguém. Que lá dentro, no fundo, passa a achar que não tem valor. E daí, ela começa a namorar. O namorado vai embora. Ou a namorada vai embora. Ela diz aí, é, eu não valho nada mesmo. A vida é assim. Agora uma pergunta, quem aqui nunca teve um namoro que acabou? Só que a pessoa que se sente desprezada, ela não consegue lidar com isso e seguir em frente. Aí o cachorro dela morre. Ela diz aí, minha vida é sempre assim. Tudo que eu amo eu perco. Agora, você já viu o cachorro durar mais do que 15, 16 anos? O cachorro morre. Eu não quero profetizar coisa ruim para o sermão. Um dia, seu cachorro vai morrer. A não ser que você tenha uma tartaruga. O seu animalzinho vai morrer. Sua calopsita, seu gato. Entenda, eu não estou te desejando mal. Mas quando você passa a enxergar a vida, por isso, um amigo seu é promovido, muda de cidade. Você diz aí. Em vez de você ficar feliz, você fica triste. Você fala aí, o que é que é a vida? Eu perdi um namorado na infância, perdi meu cachorro, agora perdi um amigo, perdi minha tataravó. A tataravó estava com 250 anos. Mas a pessoa que resolve olhar a vida a partir do sentimento de rejeição, de que ela não tem valor e que para ela as coisas nunca vão dar certo, a vida dela vira vira um inferno. Tudo será motivo de dor. Mas existem algumas coisas na Bíblia que podem nos ajudar, me ajudar e te ajudar a encarar essa situação. A primeira coisa é saber que Jesus também foi desprezado. Você pode dizer isso comigo? Diga, Jesus também foi desprezado. Esse texto de Isaías 53 não está falando de um crápula, de um cara ruim, de um rei sanguinário. Não está falando que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É um texto que está falando acerca de Jesus. De Jesus. Se você partir para o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11, você vai encontrar a seguinte afirmação. Veio para os seus e os seus não o receberam. O verso 10 diz que tudo foi criado por ele. O planeta foi criado por ele. Ele fez tudo e daí ele veio e ele não foi recebido. Seu povo não o recebeu. Você vai ver que Jesus inaugura o seu ministério em Nazaré. a primeira vez Jesus prega é na sua cidade em Nazaré. E você se lembra como é que terminou aquele culto? Ele terminou com a pergunta do povo dizendo, espera um pouco, isso aí não é o filho de José não, o carpinteiro? Que história é essa de o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... Não! O cara aí está achando que ele é quem não é. Jesus tinha um preço, mas os Nazarenos diminuíram o preço de Jesus a ponto de depois levarem Jesus para o cima do monte e querer precipitar Jesus ali no monte e o matarem. É interessante, você vai ver que a própria família de Jesus não o compreende. Talvez você está sentindo mal falando, pô, aquilo, mas nem minha família fica em paz, que a família de Jesus também não compreendia a sua missão, o seu valor. Você vai ver em Marcos capítulo 3, é um texto que pouca gente conhece, mas os versos 20 e 21 diz o seguinte, que Jesus e seus discípulos não tinham tempo ao menos para comer. E daí o verso 21 diz, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Jesus começou a fazer a obra, você imagina, Jesus só passou três anos e meio pregando, curando, ensinando, dividiu a história, Jesus era um João Dória ao cubo, workaholic, não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para comer, e tal, enfim, e Jesus está lá, e quando os parentes de Jesus descobrem isso, eles falam, ele está fora de si, eles vão lá para prender Jesus, é o texto que na sequência as pessoas dizem, sua mãe, seus irmãos estão aí, porque eles não conseguiram entrar, a mãe é a multidão, e Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que fazem a vontade do meu pai, fazem o que eu mando, a dor do desprezo, ela vai ser sempre proporcional à expectativa que a gente coloca em relação ao outro, é por isso que o desprezo dos familiares é sempre mais, é sempre mais doloroso, se você não olhar mais na minha cara, é uma coisa, mas se meu pai não olhar mais na minha cara, é outra coisa, se você me me ofender com uma palavra, isso vai gerar um sentimento dentro de mim, mas se minha esposa me ofender com uma palavra, se minha mãe, se meu filho me ofender com uma palavra, isso vai gerar outra reação emocional dentro de mim, e Jesus dentro da sua própria família era desprezado, você vai ver isso também com o rei Davi, Davi dentro da própria casa dele, o seu preço estava bem, o seu valor estava lá embaixo, lembra que Samuel vai até a casa de Gessé para ungir o próximo rei de Israel, e Samuel disse para Gessé, reúna todos os seus filhos, e Samuel reuniu, mas deixou Davi cuidando das ovelhas, por quê? que na cabeça de Gessé Davi imagina, imagina, tanto é que Samuel pergunta, viu, acabaram-se seus filhos, não, rapaz, tem um caçula ainda, tem um caçula ainda, você vai ver que quando em 1 Samuel capítulo 17, Davi vai até a batalha, onde, ao vale de Elá, onde Golias está ameaçando o povo de Deus, você se lembra como é que os irmãos de Davi o tratam? só na patada, eu conheço a tua presunção, quer que você veio aqui, você veio só para ver a batalha, lembre-se que Davi foi para fazer um favor para eles, o desprezo faz parte da jornada, Jesus foi desprezado e a gente também, e a gente também será, a segunda coisa que eu queria deixar para nós pensarmos é que o desprezo de alguns, preste atenção nisso, não fechou Jesus para a aceitação de outros, vou repetir, o desprezo de alguns não fechou Jesus para a aceitação de outros, por que que eu estou dizendo isso? Porque um dos grandes erros de quem sofre o desprezo, a rejeição é de se fechar, é de se fechar para os próximos relacionamentos que vêm, você entende o que eu estou dizendo ou não? Ao ser desprezado pela mãe, pelo pai, pelo marido, por um relacionamento que teve na infância ou na adolescência, a pessoa, a pessoa fica tão calejada, tão dolorida que ela não se abre para possíveis novos relacionamentos porque ela acha que vai se ferir, porque ela acha que vai se machucar e muitas vezes ela começa até a se sabotar não se abrindo porque vem de um ambiente familiar de abandono, rejeição no relacionamento, isso vai criando calos emocionais que vão nos trancando para novos relacionamentos, mas você vai ver que Jesus não age assim, é interessante que o texto de João, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, veio para os seus, mas os seus não o receberam, qual é o verso seguinte? Verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o fato de Jesus não ser aceito por uns, não deixou ele cabeça baixa, envergonhada, não, mas ele se abriu e quem o aceitou e quem o recebeu, recebeu também o poder de ser feito filho de Deus e aqui hoje à noite estão esses filhos de Deus, graças a Deus por isso. Nazaré o despreza, mas Cafarnaum o recebe, ele vai para lá, você vai ler em Lucas capítulo 4, Jesus é odiado em Nazaré, querem matá-lo em Nazaré, daí ele passa no meio da multidão, desce para Cafarnaum, as pessoas o recebem de braços abertos, ele realiza prodígios, sinais, maravilhas, cura, a Bíblia diz que as pessoas se maravilharam, o mesmo Jesus que foi desprezado lá, foi aceito na outra cidade, os judeus o rejeitam, porém os gentios o recebem, sua família não o compreende, mas seus discípulos o recebem, entenda que enquanto uns te rejeitam, outros vão te celebrar, enquanto uns te rejeitam, outros te celebram, e eu acho extraordinário, hoje se fala muito sobre inteligência emocional, como se fosse um assunto novo, mas a inteligência emocional de Jesus é incrível, olha o que ele ensina para os seus discípulos, ele chega para os discípulos, ele vai dar uma missão para os discípulos, os discípulos vão percorrer cidades pregando e ao chegar numa cidade existe a possibilidade de ser aceito ou de ser desprezado, de ser recebido ou de serem rejeitados, e Jesus diz o seguinte, olha, se vocês chegarem numa cidade e forem aceito, fiquem lá, fiquem lá, comam naquela casa e realizem a obra, orem pelos enfermos, curem aqueles que estão doentes, etc, porém, se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair-des dali, o que é que ele diz? Sacudir o pó dos pés, sacode o pó das sandálias, mais do que um sinal de declarar juízo para aquele lugar, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não leve para o próximo lugar a experiência ruim desse primeiro lugar, está entendendo? Não leve nada, você foi rejeitado aqui, você foi desprezado aqui, você tem uma missão ali, sacode o seu pé, para que não haja influência nesse lugar aqui, daquilo que você viveu, ali, deixe tudo para trás, sacode a poeira, sacode a poeira, deixa para trás, vira a página, segue em frente, quantas vezes, irmãos, a gente leva para a próxima relação, as experiências ruins da relação anterior, eu não sei se alguém aqui já teve a desgraça, desgraça, de namorar alguém, que foi traído por uma outra pessoa, deixa eu tentar explicar, se namorar uma pessoa, que numa relação anterior, tinha sido traído, ou abandonado, e a pessoa resolveu levar para essa relação, esse sentimento, a pessoa faz da sua vida um inferno, porque a poeira está lá, esse cara, ciúmes doentio, um sentimento de constante desconfiança, só tomar cuidado, para não levar para as outras relações, os sentimentos das antigas relações, às vezes isso não tem a ver nem com uma experiência pessoal da pessoa, mas com uma experiência que ela viu, do pai, da mãe, de um tio, de uma situação que viveu lá atrás, em nome de Jesus, não se feche, se abra, se abra, se abra, talvez você chegou aqui todo fechado, por uma dor, por uma questão, não só relacional, mas comercial, espiritual, ministerial, Deus tem coisa nova para você na frente, Deus tem coisa nova, entenda isso, enquanto uns te rejeitam, outros te celebram, diga para quem está do seu lado aí, tem gente celebrando, irmão, tem gente celebrando, celebrando, pode dizer glória a Deus por isso ou não? glória a Deus, glória a Deus por isso mesmo, terceiro lugar, o desprezo de alguns, não tem o poder de alterar o teu destino, vou repetir porque eu acho que você pensou que eu falei alguma coisa ruim, eu falei alguma coisa boa, o desprezo de alguns, não tem o poder de alterar o teu destino, eu tenho uma notícia para você boa e uma notícia ruim, vou dar ruim primeiro, tá bom? depois eu termino com a boa, é igual aquela história dos dois amigos crentes que gostavam de futebol, já contei aqui, e eles queriam saber se no céu tinha futebol ou não, porque eles vinham de uma igreja que não podia isso, não podia aquilo, falou, cara, como é que nós vamos passar a eternidade e de vez em quando eles davam uma escapada e tal, do pastor e jogavam a bola, como é que nós vamos passar a eternidade sem jogar bola, já imaginou que tédio, será que no céu tem futebol, eles fizeram um acordo, falou, quem morrer primeiro volta para avisar, eram uns crentes meio espíritas, assim, né, volta para avisar, não sei como é que isso ia ser, mas de fato um morreu, e voltou para avisar, voltou para avisar, falou, rapaz, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você, ele falou, eu vou dar a boa primeiro e depois a ruim, a boa é o seguinte, no céu tem futebol, o cara falou, ô glória, ele falou, a ruim é que você está escalado para o jogo de quarta-feira seguinte agora, então, eu vou dar primeiro a ruim para você, tá bom? a notícia ruim é o seguinte, você nunca será unanimidade, pelo amor de Deus, arranca isso da sua cabeça, nunca, 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 existem pessoas que nunca vão gostar de você, talvez alguém esteja olhando assim para mim e fale, você está falando isso que você não conhece, eu sou uma pessoa maravilhosa, tenho um coração, tem um coração extraordinário, gente, esses dias a Madre Tereza de Calcutá foram canonizar a avó, fizeram uma reportagem acabando com a Madre Tereza, mas nem a Madre Tereza é unanimidade, nem a Madre Tereza é unanimidade, Jesus não foi unanimidade, a gente nunca vai ser unanimidade, existem pessoas que não vão gostar de você, você pode tentar comprá-las, você conhece gente que tenta comprar as outras? Tenta comprar, dando presente, dando coisa, falando, dando aquela, você pode fazer de tudo para conquistá-las e mesmo assim elas não vão te querer, você tem que ter isso em mente e ter inteligência emocional e sabedoria para lidar com isso, algumas pessoas não vão com a sua cara de graça, de graça, de graça, do mesmo jeito que tem gente que gosta da gente de graça, não é? E não faça essa cara de santo para mim que você não gosta de algumas pessoas também, é, porque sempre tem umas pessoas que ficam para cima de moar, você nunca olhou para alguém e falou assim, cara, nunca fez nada para você, nunca fez nada para você, eu pego sempre no pé da Dani e me lembro, a Débora está aqui, a gente morava no mesmo prédio, tinha um senhor lá no prédio, uma vez eu olhei para ele, eu falei para a Dani, fica carne de sono, mas duas semanas depois, eu estava estacionando o carro, ele segurou o elevador para mim, daí eu cheguei para a Dani e falei, Dani, eu tinha uma imagem ruim, mudou completamente, né? Algumas pessoas nunca vão gostar de você, mas a notícia boa é que isso não altera em nada o que Deus tem preparado para a sua vida, muda nada, muda nada, muda nada, 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 o fato de muitos desprezarem Jesus não o impediu de cumprir a sua missão, então eu entendo o seguinte, você é cabeleireiro, corta cabelo, tem gente que não vai gostar do seu negócio, cabelo, você cozinha, tem gente que não vai gostar do seu tempero, você é advogado, tem gente que não vai gostar do jeito que você lida, você é professor, tem gente que não vai gostar da sua dinâmica, é pastor, tem gente que não vai gostar da sua pregação, você canta, tem gente que não vai gostar da sua voz, tem gente, você diz, ah, mas eu sou maravilhoso, tem gente que não vai gostar, mas assim, mas eu saí até numa revista falando, tem gente que não vai gostar do mesmo jeito, mas isso não vai alterar nada, o seu destino, o que Deus tem preparado para a sua vida, seja honesto, o problema nosso é que às vezes nós recebemos 99 elogios, mas é a única crítica que a gente leva embora para casa, é assim ou não? todo mundo te elogiou o dia todo, ficou feliz, satisfeito, nossa, estava uma delícia, parabéns, gostei do cabelo, gostei da unha que você fez, gostei do seu atendimento, mas uma crítica que você recebe, isso te desestrutura, é uma bobagem, é um desejo de ser unanimidade, o que nunca, nunca, vai acontecer, em nome de Jesus, relaxe, relaxe, viu, relaxe, relaxe, eu já contei para vocês que lá na, logo que nós mudamos lá em cima na São José, eu estava pregando um domingo de manhã, devia ter umas 20 pessoas na igreja, e quando aparecia um visitante na igreja, eu quase chamava o corpo de bombeiro, é, soltava rojão, falava, meu Deus do céu, até que enfim, agora vai, agora vai, agora vai, e eu me lembro que foi uma senhora visitando, e eu estava pregando, estava pregando uma mensagem um pouco mais dura naquele dia, e tal, e eu me lembro dessa mulher levantar no meio da mensagem, de arrastar a cadeira e dizer, vou ficar ouvindo essas coisas, fora, ela tinha levado o filho, o filho ficou na escolinha, ela largou o filho lá, ela parou para fazer uma coisa dessa gente, a minha vontade, a minha vontade era dizer, senhora, por favor, eu mudo aqui, eu vou pregar sobre vitória, eu vou falar, o que a senhora quer que eu fale, sobre o que, qual é o assunto, fica aí, a Bíblia é grande, nós falamos sobre isso um outro dia, que a senhora não venha, mas fica aqui com a gente, nós somos bons, nós somos bons, não, o teu futuro não está determinado por seus críticos, você pode dizer isso para quem está lá, diga assim, o seu futuro não está determinado por teus críticos, pode dizer amém por isso? Agora para encerrar duas dicas para você lidar com o desprezo, como é que a gente lida, já que ele é inevitável, vai acontecer uma hora ou outra, por uma razão ou outra, por eu ser cristão, ou por eu ser baixo, ou por eu ser alto, ou por eu ser isso, ou por eu ser aquilo, já que isso vai acontecer, como é que eu lido com isso? Eu quero deixar duas dicas e nós vamos orar, a primeira delas, despreze o desprezo, vamos repetir juntos, diga assim, despreze o desprezo, Hebreus 12, 2 diz que nós temos que ter como referência, correndo a carreira que nos está proposta, o nosso olhar tem que estar aonde? Em Jesus, autor e consumador da fé e o autor aos Hebreus diz, o qual não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da ignomínia, em outra versão diz, desprezando a ignomínia, em outro texto diz, desprezando a vergonha ou afronta, sabe como que Jesus lidava com o desprezo? Desprezando o desprezo, não levando em conta o desprezo, não se importando com o desprezo, quando eu cheguei em Rio Claro, eu também tive, eu era jovem também, 24 anos daí, eu me lembro que o meu pastor na época me colocou para substituir um outro pastor dentro do ministério lá da igreja e eu tenho um assina de substituir pessoas assim formais e tal, eu que estou errado mesmo, mas tudo bem, e daí eu cheguei lá e me apresentaram na reunião que eu ia assumir a coisa lá e tal, eu me lembro que a pessoa que liderava esse grupo, esse ministério dentro da igreja, que depois se tornou minha amiga, enfim, até hoje, gente, nossa família tem um relacionamento bom com ela, ela disse o seguinte na reunião, no primeiro culto que eu fui chegar, um culto meio de semana, ela falou para uma pessoa assim, na minha frente, o bom é que toda vez que eu sou desprezado é sempre pela frente, não é nunca alguém assim falando nos corredores, o que é melhor, para forjar a gente, eu disse o seguinte para outra pessoa, você viu que agora a gente vai ter que se submeter a isso aqui? E apontou para mim? Agora nós vamos ter que nos submeter a isso, nem a esse, a isso, isso, a coisa, it, a coisa, eu estou aprendendo inglês, já vê que eu estou bem, né? como é que você faz? Se abraça isso ou se despreza o desprezo? Eu vi uma entrevista do Chico Anísio muitos anos, tem no YouTube, no Roda Viva, eu achei espetacular, porque ele estava vivendo uma fase onde a mídia estava, os jornalistas estavam batendo muito, muito, muito nele e essa questão foi levantada. E eu achei interessante a resposta que o Chico Anísio deu, ele falou o seguinte, com todo respeito, eu não dou a mínima para que os jornalistas falam de mim. Ele disse o seguinte, eles só falam mal de mim. Eu até marquei para não esquecer uma palavra, ele disse o seguinte, eles passaram anos dizendo que eu era gênio e eu tive a genialidade de não levar isso a sério. Não é agora que me chamam de idiota que eu vou cometer a idiotice de acreditar. Eles passaram anos dizendo que eu era gênio, eu tive a genialidade de não levar isso a sério. Não é agora que eles me chamam de idiota que eu vou cometer a idiotice de acreditar nisso. Despreze o desprezo. Quando você despreza o desprezo, o que é que você está fazendo? Você não está dando valor, porque desprezo tem sempre a ver com isso, com diminuição de valor. Então, alguém diminui o seu valor, você não dá valor para isso. Você não leva em conta. Você não fica discutindo, batendo o bolo. Não é essa atitude assim, eu não estou nem aí para o que falaram de mim. Daí no outro dia você fala, não, eu não li. Na verdade, você está se importando e muito. Não, ignore. leve para frente, sacode a poeira da sandália e siga em frente. Em último lugar, e certamente o mais importante para o final, entenda que quem determina o seu valor é quem te criou. Entenda que quem determina o seu valor é quem te criou. Antes de vir para o culto, eu passei em um lugar e tomei um café. Daí na hora de ir embora, fui pagar o cara cinco reais. Quem é que determina o valor do café? Quem fez? Eu posso chegar lá e falar, não, não, eu acho que vale um e cinquenta. o cara vai dar risada. Por quê? Porque quem determina o valor é quem fez, é quem criou. Você vai em qualquer comércio, você vai num cabeleireiro, um dia eu fui no cabeleireiro, não dê risada, eu fui num cabeleireiro, não dê, não dê, não dê, não faça isso comigo. Eu tenho tido sonhos constantes que meu cabelo está crescendo, algum trauma, não sei. eu fui no cabeleireiro e no final eu não perguntei o preço, não perguntei o preço. E daí o cara falou assim para mim, Aquiles, ficou setenta reais. Eu podia discutir quem é que determina o valor? Quem prestou o serviço. quem fez? Eu só não vou mais, assim, não é porque não é bom, nada disso, é porque eu não acho que vale, não o serviço do cara, mas para ficar assim, entendeu? Então, eu comprei uma maquininha lá em casa, custa setenta e para deixar desse jeito, mas quem põe o preço é quem cria, quem fala esse quadro custa um milhão de dólares. É o artista que pintou, é o dono do museu. Eu quero dizer para você que você foi criado por Deus. Quem fala o seu preço, quem fala o quanto você vale, não são seus críticos, não é sua família, não é o pai que te abandonou, não é a mãe que te deixou, não é o padrasto, não é quem virou as costas, não é um professor, não é um, não, quem coloca o valor em você, quem fala quanto você vale, é quem te criou. Davi, no Salmo 139, no verso 13 e 14, ele diz o seguinte, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha só, Davi diz o seguinte, eu fui formado, o Senhor me formou de uma forma assombrosamente maravilhosa, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Davi está dizendo o seguinte, Deus, o Senhor é bom no que faz e o Senhor me fez. E o Senhor me fez maravilhoso. Essa não é a opinião de Jessé, meu pai, essa não é a opinião dos meus irmãos, essa não é a opinião do rei Saúl, essa não é a opinião dos meus inimigos, mas o Senhor me formou de uma maneira maravilhosa. Quem é que vence alguém com uma autoestima dessa? Que sabe seu preço, que sabe quanto vale, que sabe o seu valor. Os fariseus tinham uma opinião sobre Jesus, a população de Nazaré tinha uma opinião sobre Jesus, os soldados romanos tinham uma opinião sobre Jesus, porém existia uma voz do céu durante todo o ministério de Jesus o guiando, dizendo para ele qual era o seu valor, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Os moradores de Nazaré falavam, não é esse aí o filho do carpinteiro? Os fariseus diziam, ele expulsa demônio pelo poder de Beuzebú Jesus acreditava que o seu valor estava onde gente? Na opinião dos fariseus, na opinião dos moradores de Nazaré ou na opinião daquele que o criou? A opinião de Deus, a opinião do Pai é quem enchia o coração de Jesus. Você não é a voz dos teus opositores, você é a voz de Deus. Sabe, o melhor remédio para vencer a rejeição é você descobrir o que Deus pensa sobre você. O melhor remédio para você vencer o desprezo é descobrir o que Deus pensa sobre você. É por isso que a gente precisa conhecer essa palavra, irmãos. é por isso que a gente precisa mergulhar nessa palavra, porque aqui está o manual do fabricante. Quem te fabricou, quem te fez, quem te formou, sabe quem você é. As pessoas te criticam, você vai lá e olha e diz, poxa, mas Deus pensa outra coisa a meu respeito. As pessoas dizem, você não vale nada, você olha e diz, poxa, aqui está falando que eu sou embaixador do céu, aqui está falando que eu sou precioso, aqui está falando que eu sou filho de Deus, as pessoas falaram que eu não vou conseguir, mas, espera aí, aqui está falando que eu posso todas as coisas, porque tem alguém que me fortalece, as pessoas falaram que vai faltar, mas aqui está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, as pessoas estão desesperadas hoje porque não conhecem a opinião de Deus a respeito da sua vida. Quando você conhece e se apropria dessa palavra na sua vida, o desprezo não tem espaço dentro da sua vida, dentro do seu coração. Você sabe que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Provérbios 23, 7 diz assim como imaginem sua alma, assim ele é. Esse que é o desafio para nós alinharmos os nossos pensamentos, não as nossas experiências, mas alinharmos os nossos pensamentos à palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode dizer isso comigo e diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia!